Hoje você vai ganhar fortalecimento extra para seu sistema imunológico com o multivitamínico Imumais. Aqui dentro tem qualidade Forever Lease. Proteção para seu organismo e mais desempenho para seu corpo. Tudo concentrado em 30 cápsulas do Imumais Forever Lease. Você vai entender agora como este complexo inovador pode te ajudar a ter uma vida mais saudável e um sistema imune mais preparado para enfrentar vírus e outras ameaças ao organismo. Deixe sua curtida e sua inscrição no canal e prepare-se para sentir-se muito bem. A linha de suplementos Forever Lease já é um grande sucesso desde que desenvolvemos o Forever Hair. Agora, a Forever Lease trouxe mais uma fórmula 100% desenvolvida especialmente para a população brasileira. Homens e mulheres com toda a nossa diversidade morando nos mais diferentes climas. precisam de combinação entre as melhores matérias-primas do mundo, com um desenvolvimento 100% nacional. Tomando uma cápsula de Imumais pela manhã, você garante diariamente níveis superiores de vitaminas C, D, E, Zinco e Selênio. Níveis estes somente alcançados com rigorosos projetos de alimentação balanceada, desenvolvidos pelos melhores nutricionistas, porém de forma prática e equilibrada. Para todos poderem alcançar um incrível desempenho em seu sistema imunológico. E ainda mais. Veja como, além de aumentar sua imunidade, Imumais transforma você. A vitamina D auxilia na formação de ossos e dentes, na absorção de cálcio e fósforo, no funcionamento muscular, na manutenção de níveis de cálcio no sangue e até auxilia no processo de divisão celular. Já a vitamina E é um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres, assim como o selênio, que também reforça o sistema imune. Ainda contém o zinco, que auxilia na visão, contribui para a manutenção do cabelo, da pele e das unhas, auxilia no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras e até ajuda na manutenção de ossos. Tudo isso significa um corpo muito mais funcional e protegido, por dentro e por fora, sempre com o toque de carinho que só a marca Forever Lease sempre garantiu a você. Peça agora seu Imumais Forever Lease diretamente da fábrica, no site oficial. É garantia de entrega direto em sua casa. Não esqueça de curtir e tirar suas dúvidas aqui nos comentários deste vídeo. Até mais! Aqui temos mais sugestões de vídeos pra você! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.